Bom, nós falamos agora há pouco do Telegram, o advogado explicou direitinho pra gente e tal, essa questão toda. A gente não consegue escapar do seguinte, a internet é ótima, maravilhosa, extraordinária, não tem volta, é a quarta revolução industrial, enfim, por aí afora. Mas há a danada da ameaça de fraude. O professor de Direito Digital, professor doutor Carlos Eduardo Guerra, da Faculdade Presbiteriana Marquesa e do Rio de Janeiro, aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Muito obrigado, Heróto, bom dia a todos, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, vamos tratar desse tema, é bem árduo, né? Muito obrigado. Professor, será que explica esse alto número de fraudes na internet, que tem sido divulgado a cada ponto e preocupado tanto as pessoas comuns e as autoridades? Eu acho que deve ser a dois fatores, o primeiro fator é o aumento das conexões, ou seja, o aumento de usuários da internet, principalmente a pandemia fez com que a nossa vida tenha se transformado digitalmente, então você tem o maior número de usuários. E a segunda coisa é a questão de uma educação do consumidor. É muito importante que a gente tenha que educar e principalmente esclarecer o usuário dos perigos que ele pode ocorrer na internet. Se de um lado facilita a nossa vida, se de um lado agiliza todas as operações, de um lado mexe com a economia, mas por outro lado é preciso uma conceitização nesse uso da internet. Principalmente em certas fraudes que são muito simples, basta o usuário ter um pouquinho de cuidado para ele, entre aspas, não cair na fraude. Então, por exemplo, evitar sempre digitar em links enviados que a gente não sabe por quem. Outro exemplo, envio de boletos para que a gente venha a pagar. Se por acaso alguém enviar um link para você ou algum banco entrar em contato, entre em contato com o banco. Ou seja, entre em contato com aquela instituição que está mandando, para que a gente saiba realmente se aquele link ou se aquele boleto é verdadeiro. Outro muito cuidado na revelação de senhas. Não se revele senhas, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, seja por qualquer meio de comunicação. Isso também não deve ser revelado, principalmente os nossos dados. Então, acho que o primeiro momento é ter uma conceitização do usuário no uso da internet. Para que ele saiba que, estando na internet, ele está exposto e, portanto, ele tem que tomar certos cuidados. É claro que o fraudador está sempre evoluindo, mas se a gente tiver um certo cuidado, a gente consegue diminuir o problema. Então, acho que programas como o seu são muito importantes para que a gente possa conceitizar as pessoas de ter um certo cuidado, uma certa calma no uso da internet. Professor, eu mesmo recebo de vez em quando um e-mail dizendo assim, os seus pontos lá vão vencer e tal, e tal, e tal, e tal. Clique no link abaixo para você não perder os pontos, ou sei lá, no cartão de crédito, a companhia. E, às vezes, claro, eu sei que isso aí é mais uma fraude. Mas, às vezes, até por impulso, a gente acaba clicando. E aí, clicou, não tem volta. Ou tem? Olha, normalmente, clicou, pode não ter volta. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ao clicar, aquilo pode ser um vírus. Que é colocado no nosso smartphone, ou colocado no nosso computador, para sugar nossos dados. Então, vamos tentar evitar colocar o link, ou seja, clicar. Em segundo lugar, ao clicar, devemos evitar colocar dados. É muito importante, porque vários desses links, a gente, ao clicar, ele exige da gente colocar nome, CPF, muitas vezes, colocar número da agência do banco, número da conta corrente. Então, é muito importante que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, tenha em mente que, ao clicar, se clicou indevidamente, não coloque os dados. Entre em contato com aquela instituição que está oferecendo. Outra coisa muito importante, é muito comum que esse fraudador ofereça para a gente bônus. Como, por exemplo, você acabou de ser sorteado para ganhar 100 reais, mil reais. Ou então, você vai trabalhar assistindo filme de um determinado streaming, você vai ganhar X reais por dia. Ora, isso não existe. Não há nenhum benefício feito de maneira gratuita. Ninguém vai dar dinheiro para a gente gratuitamente. Não há sorteio dessa forma. Então, quando a pessoa mandar um link para a gente assim, se por acaso a gente foi tentado a clicar e clicar, evitar ao marcar dados ali, preencher formulários. E venda fraudulenta? Tenho aqui um belíssimo estojo de ferramenta para você com 400 peças, não sei quanto, últimas unidades, 120 reais. E aí está lá o nome de uma empresa que eu não sei se existe ou não existe, e a pessoa vai tentar comprar, mas aí ele pede seu nome, seu CPF, o número do cartão de crédito, e até os três dígitos que estão atrás do cartão. Então, vamos lá. Alguns cuidados nessas compras online. Primeira coisa importante, tentar usar cartões virtuais. Hoje, a maioria das operadoras de cartão de crédito disponibiliza para a gente um cartão virtual. Esse cartão virtual é muito mais seguro do que o cartão físico para a gente comprar pela internet. Segunda coisa, se por acaso a gente receber uma oferta de qualquer empresa oferecendo para a gente uma certa vantagem, por favor, veja a idoneidade dessa empresa. Você tem uma série de sites na internet, tem uma série de buscas que a gente pode falar da idoneidade da empresa, se a empresa existe. Então, não saia comprando de maneira afobada. Muitas vezes, essas promoções, que são preços ridículos, têm algo por trás disso. Então, o que a gente recomenda? Que você procure alguém, tenha alguém na família que saiba lidar com a internet, que procure a idoneidade daquela empresa. Hoje, você tem uma série de maneiras de ver isso e tentar comprar através de empresas grandes, que sejam determinados marketplaces, que dão a gente uma certa garantia de que aquilo é não fraudulento. E se houver uma fraude, que elas vão nos proteger muitas vezes. Mas o mais importante é buscar quem é esse vendedor, buscar quem é esse fornecedor, a qualidade desse fornecedor, o histórico dele. Tem certos sites, não são particulares, eu não vou citar nome aqui, que a gente consegue saber se tem várias reclamações sobre aquela empresa, se tem aquela empresa, se ela faz a entrega na data certa, se ela tem uma política de troca. E é muito importante que o ouvinte da Expedorora entenda que essa busca é muito rápida, é muito rápida de ser feita. Você tem vários sites que vão verificar a qualidade daquele usuário, com selos inclusive. E fora as grandes empresas, os grandes marketplaces para venda. Então, tenha que tomar cuidado nisso, né? Aquela velha história, nenhuma vantagem, uma vantagem muito grande, tem algo por trás disso. Tem hora que a gente tem que lembrar, lá do pessoal da roça, né? Que quando a gente dá uma vantagem muito grande, ele vai desconfiar. Então, tem que desconfiar das vantagens muito grandes. Tem que desconfiar dessa história da promoção que vai vencer em 15 minutos ou 10 minutos. É preciso uma desconfiança. Como é que a gente tem que agir nesses casos? Na própria internet, buscar a qualidade, buscar como é que é a condição dessa empresa. Não é uma coisa difícil de ser feita, é algo fácil de ser feito, que consome muito pouco tempo. Então, esses cuidados são muito importantes nessas compras online. Perfeito. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Muito grato. Muito obrigado a você. Disponho, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Professor Carlos Eduardo Guerra, professor de Direito Digital, da Faculdade Presbiteriana Marquês, do Rio de Janeiro.